A Steam não abre, como resolver esse problema? Já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. Bom, se sua Steam não tá abrindo, é bem simples de resolver, você pode estar no Windows 7, no 10, no 11, 8, qualquer Windows aí, que isso vai resolver fácil. Você vai vir aqui embaixo, na barra aqui de tarefas e vai clicar com o botão direito e vai aqui em abrir gerenciador de tarefas. O meu tá em inglês, mas o seu vai estar escrito gerenciador de tarefas. Você abre e vai aí nas aplicações ou nos processos e vai procurar aqui se tem a Steam aberta. Dependendo do Windows que você tiver, vai aparecer aqui até o ícone da Steam pra vocês aí. Então aqui ó, eu achei um escrito Steam aqui, então eu já vou finalizar, vou finalizar aqui pela árvore né, de processo. Você pode ir só em finalizar processo, se tiver só um. Finaliza, aqui ainda tem outros, vou finalizar tudo aqui, pra poder tá conseguindo aí então, abrir a Steam novamente. Lá tem outro aqui. Bom, fechei aqui e agora não tem mais nenhum aqui escrito Steam. Então agora eu só vou vir aqui e tentar abrir de novo. E ela vai estar aí então abrindo normalmente, sem nenhum problema, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e até mais.